Aí cê vencei a hit que cê quer né, então solta aí que ela se quer te dar cachorro Lá vinha inexperiente, quer pagar de transarina Ficou impressionada com o jeito que eu levo a vida Por isso que eu prefiro, as de 22 pra cima Que senta, que senta, rebola em cima da pica Que senta, que senta, rebola em cima da pica Eu não baile funk, elas embrasam de verdade Não são essas novinha, que só fica no WhatsApp Não aguenta, a maldade não aguenta, a maldade Por isso que eu prefiro, as de 22 pra cima Que senta, que senta, rebola em cima da pica Que senta, que senta, rebola em cima da pica Elas perdem a vergonha, vem do jeito que nós gosta Rebola, vem hipnap, joga o rabetão pra troca Joga o rabetão pra troca Por isso que eu prefiro, as de 22 pra cima Que senta, que senta, rebola em cima da pica Que senta, que senta, rebola em cima da pica Que senta, que senta, rebola em cima da pica Que senta, que senta, rebola em cima da pica Aí cê vê se é hit que cê quer né, então solta aí que ela se quer te dar cachorra Novinha inexperiente, quer pagar de transarina Fico impressionada com o jeito que eu levo a vida Por isso que eu prefiro, as de 22 pra cima Que senta, que senta, rebola em cima da pica Que senta, que senta, rebola em cima da pica E no baile funk elas embrasam de verdade Não são essas novinha que só fica no WhatsApp Não aguenta a maldade, não aguenta a maldade Por isso que eu prefiro, as de 22 pra cima Que senta, que senta, rebola em cima da pica Que senta, que senta, rebola em cima da pica Elas perdem a vergonha, vem do jeito que nós gosta Já rebola, vem hipnap, joga o rabetão pra tropa Joga o rabetão pra tropa Por isso que eu prefiro, as de 22 pra cima Que senta, que senta, rebola em cima da pica Caralho Ai, 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 ai Transcrição e Legendas Pedro Negri